Barcelona, hein? É o que se fala de Arredamento aqui! Mas vamos lá! Eu tô indo pra terra! Ah, na... Vamos lá! Vamos, moleque! Você não tá maluco! É muito bom! Não, vai dançar! De jeito preto aí! Agora tá tudo, ué. Agora a gente vai dar o outro, né? Né? A gente grava, né? Beleza? Vamos tomar esse patinho agora. Vamos tomar esse patinho agora. É, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A gente tá... A gente tá aqui, ó. Meu mané vai jogar, hein? Mané, esse aqui, ó. Vamos pegar o que eu tenho? 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 Vamos bater, mano. Já quer, né? Fala, hein? Vai pegar o que eu tenho? Vai pegar o que eu tenho? Vai pegar o que eu tenho? Pega a pesquisa, mano! Aqui é ótimo! É, né? É, né? Tem nada, rapaz! Vai pegar! É defesa! É, né? Tem nada! Tem nada! Tem nada! Vamos bater aqui, mano! Vamos bater aqui! Vamos bater aqui! Vamos bater aqui! Vamos bater aqui! Vai bater o Parnal? A gente vai bater aqui! Vai bater! Vai bater! É, rapaz! É, mano! É, mano, é! É, mano, é! É fácil, né? É fácil, né? Não, 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 não! Eu não vou deixar... Você tá querendo me parar? Não! Ele não pode! Não é mais que tudo em perder a cidade de coelho aí! É, ele não pode! É! Você pega o guia, tchau! Você pega o guia, tchau! Viu, meu chá, mas... Tá bom! É, 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 é! É, é, é! É, 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 é! Ah, não, é bom agora! É, 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 é! É, é!